TG ABC News, oferecimento, hospital e maternidade Brasil. A vitória do Brasil foi a cereja do bolo em festa ontem no bairro Parque Terra Nova 2, em São Bernardo. Isso porque além de comemorar a classificação do país a semifinais, a empresária Edna Rocha festejou o aniversário de 41 anos. Entre amigos e parentes, Edna reuniu 22 pessoas para comemoração em sua casa. É legal porque a gente acaba comemorando o meu aniversário, o jogo juntos, né? Então é dupla comemoração. Uma das mais animadas era a amiga esceticista. Ela iniciava os cantos de Neymar para contagiar os convidados. Neymar, Neymar! Neymar, Neymar! O Brasil é campeão? O louco, claro que sim. Com certeza Brasil! Obrigada! Obrigada! Obrigada!